Para quem enfrenta desafios na busca por materiais históricos confiáveis, está sempre à procura de cursos e palestras para aprimorar ainda mais o seu conhecimento. Seja você um mestre, professor, praticante ou simplesmente um entusiasta da arte marcial, você precisa conhecer a TKDflix. A TKDflix foi lançada recentemente e é uma plataforma de assinatura 100% dedicada ao Taekwondo. Nos bastidores, ela conta com uma equipe de mestres, expertes em diversos aspectos da arte marcial, comprometidos em trazer informações relevantes sobre tudo referente não só ao Taekwondo Kukiwon e WT, mas também sobre o Taekwondo Songang, STF e o ITF. Imagine fazer parte de uma plataforma que compartilha conhecimento e oferece conteúdos exclusivos, abrangendo todos os estilos e entidades internacionais do Taekwondo. E ainda mais, com atualizações periódicas. Como mencionei anteriormente, a TKDflix foi lançada recentemente, mas já dispõe de um vasto acervo de informações que esclarecerão muitas dúvidas sobre a origem do Taekwondo, os líderes envolvidos nessa jornada, divergências nas tomadas de decisões, a evolução técnica desde sua formação até os dias atuais, a esportivização da arte, uma breve introdução à escrita e ao alfabeto coreano e muito mais. Junte-se a nós para explorar e aprofundar seus conhecimentos no fascinante mundo do Taekwondo e faça parte da primeira plataforma dedicada 100% ao estudo da arte. Aproveite agora o desconto promocional de lançamento, garanta o seu acesso exclusivo e eleve os seus conhecimentos sobre o Taekwondo hoje mesmo. Legenda Adriana Zanotto